Oi gente, eu não sei o que que vocês achavam aí. Oi gente, aqui é um novo vídeo do canal. Vocês não sabem, no primeiro vídeo eu mostrei esse espírito e tal. Falei que eu ia mostrar o vídeo do canal. Então gente, se vocês gostarem desse vídeo, dá o link de gostei, inscreva-se. Compartilhe com seus amigos o máximo que você puder. Fala tudo legal e tal. Muito obrigada. Agora eu vou mostrar esse vídeo. Esse aqui é o modelo de turismo. Vale. Se você quiser comprar, compre na Aliexpress, um site muito barato. Eu comprei por R$30,00. Ele gira muito bem. Esse aqui é o mais famoso Dragon. Ele gira. Dragon. Tem dois modelos desses. Esse aqui é de ouro e tem um preto. Ele gira muito bem. Contra na Aliexpress. Obrigado por assistir no canal. E eu até vocês.